Em um cenário de caos e em respostas aos conflitos já existentes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, atacou a Ucrânia nessa madrugada. Confira um resumo do Jornal Integração. Vamos falar de uma situação muito complicada. Para quem não está acompanhando as notícias em real time, para quem não está acompanhando as notícias que estão acontecendo no mundo, tudo aquilo que a gente temia aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia na madrugada de hoje. A gente pode ver, inclusive, a Karina está com algumas imagens de bombardeios. Mísseis estão sendo lançados na capital, próximo da capital Kiev. Já há notícias de vários pontos da Ucrânia que estão sendo atingidos. A Ucrânia está sendo atingida por uma segunda onda de mísseis, de acordo com um assessor próximo do presidente, Volodymyr Zelensky. Um correspondente da agência de notícias Reuters ouviu uma série de explosões em Kiev, por volta das 12 horas no país, horário de Kiev, horário da Ucrânia, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Um dirigente do Ministério do Interior ucraniano disse que centros de comando em diversas cidades, inclusive Kiev, foram alvos de ataque por mísseis. De acordo com dirigentes do governo da Ucrânia, a primeira onda de bombas começou pouco depois do anúncio feito pelo presidente Vladimir Putin que seria iniciada uma operação militar na Ucrânia. Uma testemunha disse à agência Reuters que há fumaça preta saindo do prédio da sede do Serviço de Inteligência do Ministério da Defesa. Pelo menos 18 pessoas já morreram na cidade de Odessa em um ataque, de acordo com autoridades da região. E em vídeo, brasileiros, cerca de 20 brasileiros, estão em um hotel localizado na cidade de Kiev, na Ucrânia, e pedem ajuda à Embraxada Brasileira para deixar o país após o anúncio da invasão das tropas militares russas, no início da madrugada dessa quinta-feira. Um vídeo feito por um deles pede socorro à Embraxada Brasileira e a gente vai trazer o vídeo e esse brasileiro que fez esse vídeo pedindo socorro à Embraxada Brasileira na Ucrânia, em Kiev, para que os brasileiros possam deixar a Ucrânia. Vamos acompanhar esse vídeo. Aqui estamos todos reunidos, jogadores do Dino, do Shakhtar, com as nossas famílias. E a gente está despedado aqui no hotel, devido por toda a situação, a gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido a falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente já se sentiu um pouco abandonado, porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, alguns filhos do Brasil e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças, cada um saindo da sua casa, correndo para ver o hotel, cada um com uma festa de roupa, não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria um grupo de ajudando, para tentar resolver a nossa função. Amém. Amém. Está aí, portanto, o apelo dos brasileiros que estão na Ucrânia. O Wanda até fez um comentário aqui na nossa live, Wanda. Eu quero ver se os Estados Unidos e a Inglaterra terão peito para peitar a Rússia. A gente torce que não. Muito sincero. Mas, mas, preste atenção, para bom entendedor, um pingão à letra e a declaração que o presidente dos Estados Unidos, do Ibadem, fez às 23 horas, horário dos Estados Unidos, na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, do Ibadem, concedeu em comunicado oficial da Casa Branca, na noite dessa quarta-feira, dia 23, horário dos Estados Unidos, e ele disse que condenou a decisão do presidente Vladimir Putin da Rússia a autorizar a operação. Agora que vem o X da questão. Badem afirmou que, abre aspas, Putin escolheu uma guerra que trará perdas de vidas e sofrimento. O presidente norte-americano disse também que os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia. Fecha aspas. Badem afirmou que está monitorando a situação, que se reunirá com o G7 hoje, quinta-feira, dia 24, e, além de novo, anunciará novas sanções à Rússia e depois falará o que foi decidido na reunião. O presidente americano tem agenda de reunião virtual com os líderes do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, às 14 horas, horário lá dos Estados Unidos, 11 horas, horário de Brasília, e fará um discurso logo em seguida. A Casa Branca também informou que Badem já conversou com o presidente da Ucrânia, mas não deu detalhes dessa conversa. O presidente disse ainda em entrevista, abre aspas, estarei monitorando a situação da Casa Branca essa noite e continuarei recebendo atualizações regulares da minha equipe de segurança nacional. Amanhã me encontrarei com os meus colegas do G7 pela manhã e depois falarei com o povo americano para anunciar as outras consequências que os Estados Unidos e os nossos aliados e parceiros imporão à Rússia por esse ato desnecessário de agressão contra a Ucrânia e a paz e a segurança global. Também iremos coordenar com os nossos aliados da OTAN para segurar uma resposta forte e unida que impeça qualquer agressão contra a aliança. Esta noite, Gil e eu estaremos orando pelo corajoso e orgulhoso povo da Ucrânia. É uma situação, gente, que coloca o mundo inteiro em estado de alerta. Coloca o mundo inteiro em estado de alerta porque agora existe, verdadeiramente existe e está escancarado uma... não estou dizendo que vai acontecer, tá, gente? Estamos torcendo aqui, evidentemente, muito para que não aconteça esse ataque dos aliados à Rússia, mas se acontecer nós estamos vivendo aí uma possível terceira guerra mundial. E que isso também pode ter reflexos aqui no nosso país, no Brasil, principalmente sobre efeitos econômicos negativos, que é o principal reflexo para o Brasil em caso de uma guerra de proporções mundiais no leste europeu, porque a região leste da Europa, ela é comercialmente relevante para o Brasil, né? E alguns especialistas já estão aí analisando e dizendo que o Brasil deve tomar uma postura diplomática aí para não tentar intervir, até porque potencial bélico para auxiliar em uma guerra o Brasil não tem e também devido a sofrer muitas consequências caso tenha uma interferência em uma guerra. Já vai ter as consequências por terceiros intervindo aí nessa guerra, até pelas questões econômicas. A postura diplomática é o que o país deve assumir aí para manter, contribuir com a paz mundial. Não, e um detalhe, o petróleo, as bolsas de... já estão todas enlouquecidas e o petróleo vai ter a maior alta em sete anos. Ou seja, as consequências irão chegar, infelizmente, para a gente aqui, ou no preço do petróleo, uma coisa nesse sentido aí. E tomara que isso se resolva diplomaticamente, gente. É sério mesmo essa situação. A gente já estava monitorando, eu falei recentemente que havia um risco e esse risco agora, pronto, já está aí escancarado. E Vladimir Putin, em sua declaração, diz que quem tentar interferir ou ainda mais criar ameaças para o nosso país e o nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará consequências como nunca antes experimentado na história. Fecha aspas. Essas são as declarações de Vladimir Putin. Então, começa aí a causar essa instabilidade, até porque a gente tem as declarações aí de Joe Biden nos Estados Unidos. A gente sabe que são países com potencial bélico extremo e a gente sabe muito bem dessa questão dos interesses territoriais da Rússia na Ucrânia, que já vem lá de 2014, né? Esses inícios de conflito. E Vladimir também reforçou que uma hora esses conflitos iriam acontecer. E infelizmente, eles aconteceram, eles estão aí e está acontecendo e a gente está muito, 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 muito preocupado realmente com tudo que possa acontecer aí nas próximas horas. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é rezar, é orar para que realmente haja uma diplomacia, para que a gente não parta para uma guerra, porque aí, meus amigos, aí nós teremos um belo de um problema. A gente já está passando por um belo de problema, é pandemia, os nossos problemas internos aqui, é um monte de situações. E aí nós teremos mais esse problema para resolver. Resolver não, para acompanhar e que acarretará principalmente no nosso custo de vida, né? Aqui. Porque queira ou não queira, está tudo atrelado aí ao dólar, à balança comercial, aos commodities, essa coisa toda e as bolsas de valores estão em polvorosa com essa situação e com esse ataque da Rússia na madrugada de hoje à Ucrânia e atacou geral. A Rússia entrou por todos os frontos, como os Estados Unidos haviam dito que aconteceria, né? E aconteceu realmente como foi dito que aconteceria, infelizmente, essa situação. Vou fazer uma atualização rápida do que está acontecendo no ataque à Ucrânia. O presidente da Ucrânia disse que o exército ucraniano está respondendo aos ataques e já contabiliza 50 soldados russos mortos ali na região de Luhansk e que quatro tanques russos já foram destruídos. Os militares da Ucrânia estão respondendo aos ataques da Rússia no sul e norte do país e as perdas já começam a ser computadas, segundo informações que vêm de Kiev. Mais cedo, os militares da Ucrânia afirmaram que mataram 50 soldados russos na região de Luhansk. Destruíram quatro tanques russos e uma estrada perto da cidade de Kharkiv, no leste do país, e que derrubaram seis aeronaves russas, também no leste do país, de acordo com a agência Reuters. Essas informações estão sendo atualizadas. E as primeiras imagens, a Karina, inclusive, está mostrando logo no amanhecer aqui da Ucrânia, começam a ser divulgadas pelas agências internacionais, principalmente a Reuters e a CNN Internacional, que estão fazendo a cobertura desses ataques na Ucrânia. Imagens começam a ser mostradas. E a gente vê em algumas das imagens o desespero dos cidadãos, dos civis tentando saírem da Ucrânia, né? Nesse momento de desespero tentando sair da Ucrânia, de qualquer forma, mas realmente é muito complicado agora. E até a Embaixada Brasileira emitiu uma nota dizendo para que os brasileiros que estão na Ucrânia, fiquem em casa, que não saiam as ruas e que fiquem em casa para que não sofra nenhum tipo de dano. Essa foi a nota que chegou para a gente aqui também, que está sendo divulgada pelos principais sites que estão fazendo a cobertura. E o secretário-geral da OTAN também está falando agora, né? Fazendo o seu pronunciamento, dizendo sobre essa invasão russa da Ucrânia e pede que a Rússia retire as forças e escolha aí a diplomacia. É o pronunciamento aí desse secretário-geral da OTAN e outras autoridades internacionais irão se pronunciar durante o dia para que tente acabar com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia que está respondendo aos ataques da Rússia que iniciou todo esse bombardeio. E as notícias são cada vez mais temerosas. Aliados de Putin disse que para evitar a guerra na Europa inteira é preciso desmilitarizar a Ucrânia. Isso já foi dito que não iria acontecer. O líder da Câmara dos Deputados da Rússia, Volodin, afirmou que a única forma de evitar uma guerra na Europa é desmilitarizar a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias russa RIA. Volodin é um dos aliados do presidente Vladimir Putin. Embaixadas pede para brasileiros em que é ficar em casa, exceto em casos de sirene, que aí já é outra situação. Gente, nós vamos acompanhar todos esses minutos pós-ataque e todas as situações aqui na nossa programação, tanto no nosso site quanto aqui ao vivo em 87.9. Nós vamos acompanhar e vamos estar informando vocês aí em real time com as principais agências, principalmente com a Reuters e com a CNN Internacional que estão no local. E a gente vai fazendo aquela tradução by Google Translator aqui, que fica mais fácil e trazendo para vocês.